Então pessoal, o que que foi feito aqui? Aqui existia uma sumalha antiga e com o tempo ela veio a deslocar, como eu mostrei para vocês aí no outro vídeo, falando a respeito daqueles riscos que as pessoas dão para poder fazer a sumalha, eu não sou muito de acordo com aquele sistema, porque eu trabalho com obra bastante tempo e o que eu já arrumei de sumalha é que se solta, porque o pessoal vem aqui e faz aqueles riscos na massa cruzado, isso não prende a massa, não prende, pode prender por um tempo, mas vocês podem observar, as sumalhas geralmente se desplacam, se soltam. Tem dois métodos que eu gosto de fazer, se eu estivesse rebocando aqui, se eu estivesse construído essa parede e aí o cliente decidiu fazer uma sumalha, tem duas opções, eu reboco, deixo aqui o espaço, aonde vai ser feita a sumalha, sem encher, chapisco, chapisco com aditivo bianco, bem forte, chapisco e depois enche, joga até a altura, sem alisar, deixa você dar uma puxadinha, depois vem e joga novamente a altura que você quer, no caso eu vou usar de gabarito, essa madeirinha aqui que tem dois centímetros, ela tem dois centímetros e vocês vão ver aí o que eu vou estar fazendo, então é um jeito muito fácil, eu acho que é fácil, então vamos lá, chega de conversa né, bom pessoal, então é muito simples, pra gente poder fazer isso aqui, não tem dificuldade nenhuma, a gente pega uma madeirinha dessas aqui ó, na madeireira, isso aqui fica lá na sucata, não custa nada e vai auxiliar bem a gente, hein? E aí 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 Então tá feito aí a marcação, agora é cortar Agora é cortar E vamos embora pro próximo passo E aí E aí E aí Então vamos lá É, aqui eu tô com dois gabaritos montados né, esse gabarito maior, é aquele que eu tava ensinando vocês fazerem, aqui tem um arame, só que que acontece, essas madeirinhas elas vêm com um lado às vezes mais grosso que o outro, aí eu dei uma passadinha da planinha pra dar uma afinadinha, e eu achei, é, melhor colocar esse sarrafo aqui ó, é um sarrafinho de madeira, encaixando pra dar uma firmeza, essa pontinha que eu botei essa madeirinha, porque ela tava um pouquinho fora lá do, do, do círculo da janela, aonde a gente vai fazer a sumalha, então eu empurrei, fiz uma pressão, pra poder, é, ficar com o mesmo ângulo, aqui, esse aqui, eu não coloquei madeira, porque, vocês vão ver, eu vou ter que aumentar e diminuir, que eu vou te mostrar pra vocês Bom pessoal, então, esse maior, esse que tá aqui ó, esse maior, nós vamos trabalhar nas janelas, todas as janelas, pra fazer aqui ó, beleza? vocês vão acompanhar aí, e vão entender, como que é fácil, fazer, como que é fácil fazer a sumalha, dessa forma como eu falei pra vocês, aqui, eu joguei um chapisco com aditivo bianco, bem forte mesmo, chapisco aí, dois, pra um, ou um, pra dois ou quase um por um mesmo, bem forte, pra poder, isso aí, não soltar, futuramente Bom pessoal, então agora a gente vai esperar secar, e aí a gente vem pro próximo passo, que é, sarrafiar, aí vocês podem estar pensando aí, não botou talisca, não taliscou, não colocou o plumo, aguarda aí, que vocês vão ver como é que é Valeu galera! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.